Vamos olhar para um dos exemplos em Gênesis capítulo 5, e podemos abrir as nossas bíblias para Gênesis capítulo 5, todos já leram o Gênesis noé, já no inicio do ano, o final de onde começou? Sempre que chegamos a esta parte temos a tendência de ler com rapidez ou passar por cima, porque alguns destes textos e repetições são tão eficientes do que alguns comprimidos de sono. Deixa-me ler os primeiros cinco versículos de Gênesis capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou. Chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu cento e trinta anos e gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, oitocentos anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu novecentos e trinta anos e morreu. Então, o padrão é este. Tal flan e tal flan, quando tinha tantos anos, tornou-se pai de tal flan. Depois de ser pai de tal flan, viveu tantos anos, teve filhos e filhas, e na idade de tantos anos, ele morreu. Este é o padrão básico deste relato do capítulo 5. A mitologia é iniciada no versículo 1 e 2. No versículo 1 fala da imagem e semelhança de Deus que está em Adão. E no versículo 2 mostra que Adão passa essa imagem para o seu filho. No versículo 3 vemos que Sete nasce na imagem e semelhança de Adão. Então, Adão tem a imagem de Deus transferida a ele. E Adão transfere esta imagem ao seu filho Sete. E qual é a imagem referida aqui? É certo que é a imagem de Deus. Referida de Deus para Adão e de Adão para Sete. A mitologia é um capítulo da esperança. Um é a história acerca da criação. Essa história foi contada pelo Moisés para os israelitas no deserto. O Israel no deserto estava desesperado, preocupado. Afinal, o que estamos a fazer aqui no deserto? Ele nos prometeu uma terra de mel e leite, mas aqui estamos a ver apenas ventanias e puer. Então é também a sua preocupação. Quando pela primeira vez me falaram acerca de crer em Jesus, me falaram de alegria, paz e bênçãos. Agora a minha vida de fé, sofrimento, perseguições, provações, treinamento, dados. E a pergunta surge. Afinal, o que estou fazendo aqui? Quando olha para as nações ao redor, parece que estão a prosperar. Aqueles que não estão a fazer nada de bom ou para com Deus, estão a prosperar. Mas eu estou emergindo neste tipo de dificuldades. Não era tão grande assim. As nações poderiam olhar para essa gente no deserto e perguntar. Afinal, o que estão a fazer? Eles viram de Egipto, estão rodeando, rodeando. Afinal, o que estão a fazer? Vamos parar e ver o que eles estão a fazer. Eles olhavam para aquelas nações ao redor, estavam a prosperar, avançando. E eles estavam se perguntando. O que chegou à minha cabeça para eu sair daquela grande nação? Para sair do Egipto? Esta é uma nação muito poderosa. Mesmo que fossem escravos no Egipto, eles poderiam se gabar de que vêm do Egipto. Poderiam dizer, ah, tínhamos aquilo, mas aquilo, mas aquilo. O que realmente era uma mentira. Porque um escravo não poderia ter todos aqueles privilégios. Em palavras, eles estavam se perguntando, reclamando. Por que Deus me tirou daquela nação para vir sofrer aqui? Afinal, quem é o Senhor? Será que tu é um Deus verdadeiro? Oh, Jesus, será que tu é real? Por que tudo isso acontece comigo? Não. Algo tenho me perguntado também. Para todos que estavam se questionando desta forma, Deus está falando através de Moisés. Isto é o que eu sou. O criador de todo o universo. De todos vocês. O Deus chamado Yahweh que veio vos salvar. Para vos contar uma história. Eu e vocês tínhamos este relacionamento tão saudável no Jardim do Éden. E isto é o que já está no Gênesis capítulo 2. Já no Gênesis capítulo 3 entrou o pecado. É por isso que vocês envelhecem. É por isso que vocês envelhecem. Porque tem dor nos pés. É por isso que estão sofrendo. É por isso que tem falas de memória. Se esquece das coisas. É por causa deste pecado que vos invadiu como humanidade. O resultado deste pecado, veja no capítulo 4, houve um homem chamado Caín, que representa a humanidade saindo da minha presença para conduzir a sua própria vida, guiar suas próprias vidas, construir cidades por eles mesmos, fora de mim. Estão guiando suas próprias vidas fora de mim. É o que você está a ver nestas nações ao teu redor. Os olhos parecem a prosperar. Então, o capítulo 4 de Gênesis fala da genealogia de Caín. O que pertence a esta genealogia? Esta é a parte daquilo que é a semente prometida. Que escolheram me adorar. Aqueles que têm a minha imagem e semelhança como sete. E veja no versículo 26, diz que a sete, no versículo 24, vê que Adão teve mais um relacionamento com sua esposa Eva e tiveram mais um filho. E o que acontece é que Caín matou seu irmão Abel. O que significa que Satanás faz de tudo para eliminar a semente prometida. Abel, Satanás estava certo de que havia bloqueado a vinda da semente prometida. Mas Deus não deixou isso assim. Fez com que nascesse o sete. Diz aqui, Deus me deu mais uma semente em lugar de Abel, cujo Caín o matou. O capítulo 4, versículo 26, diz que para sete foi-lhe nascido um filho e ele chamou o seu nome Enons. E daí os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Essa frase de que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor, significa uma adoração regular que as pessoas faziam para Deus. Dependentes de Deus. Sendo assim, a teologia no capítulo 5 é descrito de homens que invocavam o nome do Senhor. A teologia é o meio pelo qual Deus está nos falando de que ainda existem pessoas que ainda têm a minha semente, pessoas que ainda invocam o meu nome, pessoas da minha aliança, que ainda estão agarradas à minha palavra e aliança. E quem são esses? São Adão, Sete, Enons, tudo isso está no Gênesis capítulo 5. Kenan, Mahalalel, Jaret, Jaret, Enoch, Matusalen, Lamek, Inoua. O TV7 na idade de 130, certo? O TV Enons na idade de 105 anos. O TV Kenan na idade de 90 e Kenan teve Mahalalel na idade de... El TV Jaret na idade de 65. Fred teve Enoch na idade de 162. Enoch teve Metusalen na idade de 65. Metusalen teve Lamek na idade de 187 anos. Gerou Anoé na idade de 182 anos. A informação que somos disponibilizados em Gênesis capítulo 5. Agora, usando esta informação, podemos calcular alguma coisa. Encontrar um ano base para comparar e poder calcular. O BC, os números tornam-se muito grandes. Usar os anos de Adão como base. E quantos anos estaria Adão nesse ano? Então, chamo esses cálculos do ano adâmico. Nesse sentido, vamos dizer que Adão nasceu no ano zero. Porque quando ele foi criado, era o ano zero dele. Ele nasceu quando Adão tinha 130 anos. Então, ele nasceu no ano adâmico de 130 anos. Ele nasceu no ano adâmico de 235. É seguir estes cálculos. Ok, certo. O ano nasceu no ano 325. Mas Alhanel no ano 395. Ele nasceu no ano 460. E Enoque, em 222. Agora são difíceis, né? Mas Tuzalê nasceu no ano 687. Então, Lameca nasceu no ano 874. E Noé no ano 1056. Está certo. O que é o distante da genealogia, Noé? Talvez estão preocupados. O que estamos a fazer? Calculando. Envolvendo a matemática na teologia. O que é isso? Mas a outra informação que nos é providenciada dentro do capítulo é. A informação que nos é fornecida é de total dos anos que cada um deles viveu. Adão viveu 930 anos. Adão viveu 912 anos. Adão viveu 910 anos. Adão viveu 910 anos. Adão viveu 895 anos. Adão viveu 962 anos. Adão viveu 365 anos e foi levado para os céus. Adão morreu. Adão viveu 910 anos. 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 E Sete morreu usando esse cálculo baseado no ano adâmico no ano 1042 E Enons morreu no ano 1140 E Kenano morreu no ano 1235 Malalela morreu no ano 1290 Jared morreu no ano 1422 E Enoque morreu no ano 987 Matusalém morreu no ano 1656 E Lameque morreu no ano 1651 Kenano morreu no ano 2006 Para isto faz sentido, não é? É uma coisa que podemos aprender disto, ok? Ken nasceu antes da morte de Adão? Porque usando o ano adâmico, Adão viveu até 930 anos Ou até o ano 930 E o ano de nascimento está aqui, o ano zero Então todos que nasceram antes do ano 930 Nasceram antes da morte de Adão Vemos que nasceu o Sete, nasceu o Enons, nasceu o Kenano, nasceu o Malalela, nasceu o Jaret, nasceu o Enoque, nasceu o Matusalém, nasceu o Lameque Do Noah As novas gerações foram contemporâneos Não viveu tantos tempos assim Alguns teólogos liberais dizem que estes não são números reais Devem ser meses Contados de meses Quantos anos são 930 meses? Alguém tem um calculador aí? Ou podemos ir calcular em casa? 930 a dividir por 12 Quantos anos são? Faz algum sentido? Não? Ao tomarmos o Malalela que teve o Jaret em 65 meses Não faz nenhum sentido Então, devemos acreditar no que a Bíblia nos diz E continuar a falar disso Quando tratarmos de Noé Porque depois do dilúvio de Noé E a idade Começaram a envelhecer mais Rápido Eu vi Havia uma atmosfera Que permitia com que as pessoas Vivessem Há muitos anos E creio que estes números São anos corretos E vou provar isso Antes era Lamec Quando Adão morreu Encontramos que Dividimos ou subtraímos 874 anos de 1930 Encontramos que Ele tinha 56 anos E morreu Então é importante Porque Deus permitiu que Adão Vivesse tantos anos A diferença entre Adão E todas essas pessoas Dentro desta genealogia É tão especial Acerca de Adão Criado por Deus O que Adão pode ensinar Para seus descendentes O que Adão poderia transmitir Para seus descendentes Vemos aqui Que Adão foi o único Que experimentou a vida Antes da queda Conhece a vida Depois da queda Todos os outros Nasceram E só viveram A segunda parte Que é a vida Depois da queda Ou depois do pecado Entrar no mundo É a única pessoa Que experimentou E viveu no jardim do Éden Antes do pecado entrar Se fosse Adão Que teve seus filhos E você agora sabe Que vai ter que morrer Por causa do pecado Também vai ter que morrer Mas me teria Ou seja O que ensinaria A este teu filho E iria lhes contar A sua história Ei meus filhos Compreendo aqui Deus nos criou Como seres eternos O seu pai Cometeu uma Grande fada E por causa Desta fada Todos vamos ter que morrer Algum dia É por causa disto Que envelhecemos É por causa disto Que adoecemos É por causa disto Que temos Todas essas dificuldades Na vida Uma coisa Vocês Devem se lembrar Sempre Deus prometeu Enviar Uma semente E vocês Devem esperar Por esta semente Porque é esta semente Que irá nos redimir Desta condição Eu não sei Quando é que Esta semente virá Mas foi por esta razão Que Eu e vossa mãe E depois que Cain matou Abel Tivemos que ter A você Porque Deus Prometeu Enviar Uma semente E Precisamos Manter a linhagem Desta semente Dar no seu tempo Devem falar As gerações futuras Acerca disso E isso É o que Eu penso Que estaria A ensinar Os meus filhos Se estivessem No lugar de Adão Tinha que Falar para o filho Para o neto Para o bisneto Para o terço neto E todas As outras gerações Que chegasse Enquanto ele Estivesse vivo E Todos Dias De festividades Sempre que Estivesse ao redor Contava a mesma história Como se fosse Algo que Aconteceu Ontem O pai Adão Esta era a história Que estava a contar Para os seus descendentes Nós coreanos Quando Vamos Visitar Os nossos patriarcas Eles nos contam Sempre A mesma história Contam a mesma história E Contam De uma forma Animada Como se fosse A contar Pela primeira vez Sabe O que Eles nos contam Contam Acerca Da guerra Coreana E como Eles se tornaram Grandes heróis Nesta guerra O que Adão Estava a contar Aos seus descendentes Acerca Da queda Das consequências Da queda Assim como Da promessa Deixada por Deus Podemos ter Uma prova disso Na Bíblia Nas escrituras Sim Nós lemos A genealogia Vamos voltar Para Gênesis Capítulo 5 28 E os seguintes Mostrei O padrão Não é Tal fulano Nasceu No ano X E no ano X Ele teve um filho Viveu tantos anos Teve filhos e filhas E depois de ter filhos e filhas Viveu tantos anos E morreu Este é o padrão Existem alguns lugares Nesta genealogia Onde o padrão É quebrado O que significa Que mais informação Nos é fornecida Deus quebra este padrão E nos fornece mais informações O que estaria a dizer Ei Preste atenção Existe algo muito importante Acerca desta informação Que está sendo introduzida Aqui Gênesis capítulo 5 Versículo Versículo 28 Diz que E viveu Lameque 182 anos E gerou um filho E chamou o seu nome Noé Dizendo Este nos consolará Acerca de nossas obras E do trabalho De nossas mãos Por causa da terra Que o Senhor A maldiçoou Veu Lameque Depois que gerou A Noé 595 anos E gerou filhos e filhas E foram todos os dias De Lameque 777 anos E morreu A informação extra É a razão Pela qual Ele deu O nome de Noé Ao seu filho Ele diz que Este filho Nos dará Descanso É Esse o significado Do nome Noé Descanso Porto Descanso Da obra Das nossas mãos Está lhe falado Acerca disto Dois fatores Ou informações Muito importantes No que Lameque Está falando aqui Está o filho Primeiro Que nos dará Descanso Segundo Sofrendo por causa Da maldição De ter que Arrar A terra Está lhe dito Tudo isto Aonde é que Lemos acerca Disso Lembra-se que Lemos acerca Dessas coisas Em Gênesis Capítulo 3 Versículo 18 e 19 Quando Adão Caiu no pecado Isto foi o que Foi lhe dito Por Deus Adão Porque você Pecou Vai ter Que arrar A terra Para poder Ter alguma Coisa De comer Mas eu Lhe enviarei Uma semente A semente Hebraico É Zera Significando Semente Ou Filho Ou Descendência O que Atualmente Deus Está falando Aqui É que Eu Lhe Enviarei Um Filho Durante A sua Vida Lamec Vivia Com Esta esperança Com Essas duas Informações Estamos Sofrendo Por causa Da maldição Que veio Por causa Do pecado Mas Estamos À espera De uma Semente Que irá Nos redimir Desta Maldição Ele Dá O nome De Noé Ao seu filho Por causa Desta esperança Então É Quem Falou A Lamec Acerca Desta Maldição Quem Falou A Lamec Acerca Desta Promessa Deve ser Adão Que lhe falou Acerca Disso Adão Era o único Que havia Vivido Desta Então Deixou Lamec O coração De esperança Acerca Do Messias E Adão Morreu Mas Vemos Aqui Que Noé Foi ele Que teve A fé Como É que Noé Teve Esta Grande Fé No capítulo 6 De Gênesis Que Quando Todo mundo Estava corrompido Do pecado Todo mundo Estava se desviando De lá Acolá Não é encontrado Que Acha Graça E favor Diante de Deus Noé É achado O justo O homem Que No meio Da geração Mais Corrompida Do universo Ele Continua Se apegar A Deus E Continua Andando Com Deus No capítulo 6 Versículo 8 E 9 Como É que Noé Teve Esta Grande Fé Quem Lhe Falou Acerca Disso Já Havia Morrido Mas Vemos Que O Fogo De Lamec Estava Nessa Promessa Deus Fez Com Que A Sua Aliança Continuasse A Sua Genealogia Continuasse Coisa Que Encontramos Aqui É Se Quisesse Escolher Um Nome Ou Um Homem Do Qual Querer Aprender De Ele Quem Seria Aqui Ninguém De Nós Quer Morrer Por Isso Cada Um De Nós Quer Aprender De Enoque É Que É Especial Acerca De Enoque É Que Enoque Não Morreu Como É Que Podemos Provar Isso A Bíblia Nos Nos Diz Isso Versículo 21 Diz Que Enoque Viveu 65 Anos E Tornou Se Pai De Matusalém E Enoque Andou Com Deus 300 Anos Depois Que Se Tornou Pai De Matusalém E Enoque Teve Filhos E Filhas Os Dias De Enoque Foram 365 Anos Versículo 24 Quebra Também O padrão Desse Capítulo E Traz Mais Informação Dizendo Que Enoque Andou Com Deus E Ele Já Não Estava Porque O Senhor Deus O Tomou Para Si Mas Que Diz Que Enoque Andou Com Deus E Já Não Estava Lá Significa Que Ele Não Morreu Que Temos Que Ler Os Ambos Testamentos Para Termos A Precisão Da Compreensão E Agora Vamos Para Hebreus Capítulo 11 E A Fé Enoque Foi Tomado Para Que Não Visse A Morte Ele Teve Um Testemunho Antes De Ser Levado Por Deus Que Ele Agradou A Deus Desta Forma Enoque Não Viu A Morte E Provavelmente Enoque É A Tipologia De Cristo A Vida Dele Nos Dá Uma Esperança A Questão É Como É Que Recebemos Esta Esperança Esses Números Qual É A Pessoa Que Terminou A Sua Jornada Na Terra O Lar Para O Ano Da Morte Qual Foi A Primeira Pessoa Que Terminou A Sua Jornada Encontramos Que Foi O Adão Pela Morte Qual Foi A Segunda Pessoa Que Terminou A Sua Jornada Nesta Genealogia Foi O Enoque Através De Que Através Da Vida E Não Morreu Adão Estava Ensinando Que Eu Vou Ter Que Morrer Por Causa Do Pecado Deus Me Falou Para Não Comece Daquela Árvore Do Conhecimento Do Bem Do Mal E Eu Caí Na Ratueira De Desobediência E Comi E Por Isso Eu Vou Ter Que Morrer Tiver Ensinando A Seus Filhos Se Vocês Se Apegar Na Palavra De Deus Andar Em Obediência Com A Palavra De Deus Vocês Não Vão Morrer Aquilo Que Eu Fracassei Em Fazer E Enoque Usou Este Grande Exemplo De Andar Com Deus E Ele Foi Tomado Para Si Torna Se Uma Grande Evidência Para O Povo Daquele Tempo Uau Tenho Que Andar Com Deus Eu Tenho Pensado Que Se Nós Conseguíssemos Viver Conduzir Uma Vida Que Conduziu O Enoque Podemos Não Morrer E Irmos Para O Céu Penso A Ressurreição A Transfiguração Ou A Translação Os Prometeu Que Isso Iria Acontecer Quando Ele Voltasse Pessoas Que Resultaram Como Lázaro Mas Essa Não É A Promessa Dada Pelas Escrituras Da Ressurreição Porque O Que Aconteceu Com Lázaro Depois Teve Que Morrer A Verdadeira Ressurreição É Eterna São Apenas Evidências E Sinais Que Deus Está Usando Para Nos Dar Uma Esperança Então A Responsabilidade De Enoque Era De Ser Transladado Para Os Seus Como A Segunda Pessoa Termina A Sua Vida Mas Convida Isto Vai Acontecer Con Nós Sim Certamente Se Jesus Vier Enquanto Estivermos Vivos De Salonocentos Capítulo 4 Nos Falam Daqueles Que Dormem No Senhor Significando Aqueles Que Morreram No Senhor Que Eles Serão Ressuscitados E Levantados Que Estivermos Ainda Vivos Seremos Transformados Levantados A Se Encontrar Com O Senhor Nos Arres Isto Está Falando Acerca Da Ressurreição E Transfiguração A Nossa Esperança É Senhor Venha Antes De Afinar Esta Geração Estão Discordando Ou Estão Dormindo Ou O Que Está Acontecendo Mas A Grande Questão Aqui É Qual Foi O Segredo De Enão Conduzir Uma Vida Que A A Deus Graça A Deus Se Tenhamos Que Morrer Ou Não Mesmo Que Moramos Morremos Em Cristo Senhor Nos Dar A Benção De Vier Ainda Nosso Tempo Ele Vai Nos Transladar Em Vida Em Ambos Os Casos Queremos Conduzir Uma Vida Que A Grande A Deus Como O Patriarca Enóquio A Questão Permanece O Que Afinal De Conta Aconteceu O Que Causou Que Enoque Andasse Com Deus Vamos ver Aqui Em Gênesis Capítulo 5 Versículo 21 Diz Que Enoque Viveu 65 Anos E Tornou-se O Pai De Matusalém Por Causa Disso Enoque Andou Com Deus Ele Dá Uma Razão A Razão De Um Efeito Por Que Isto Aconteceu Ele Diz Que Enoque Andou Com Deus 300 Anos Depois Que Nasceu A Matusalém A Dar É Fase De Que Ele Só Começou A Andar Com Deus Depois Que Nasceu A Matusalém E Teve Muitos Filhos E Filhas E Depois Que Nasceu A Matusalém Enoque Andou Com Deus E Não Foi Mais Encontrado Porque Deus O Tomou Para Si Você Pensa Que Seja A Causa De Enoque Andar Com Deus Mostra O Que É O Nascimento De Matusalém O Que Havia Aqui No Nascimento De Matusalém Significado Dos nomes É Muito Importante E Lá Nos Hebraicos O Significado Dos nomes Ou No Oriente Médio Significado Dos nomes É É De Suma Importância Você É De Ásia Ou Chinês Ou Fala Chinês Literatura Chinesa Provavelmente Está Familiarizado Com A Importância Dos nomes Bíblia Cada Nome Tem Uma História Por Detrás Eu Ouvi Pino Judeu Ortodoxo Lê a Bíblia Por Várias Línguas Mas Creio Que Não Tem Uma Compreensão Plena Da Bíblia Porque Se Não Compreende O Hebraico E Não Compreende A Cultura Hebraica Uma Única Definição Das Palavras Mas Cada Palavra Aí Não Tem Apenas Um Significado Uma História Dentro Dela E Compreendam Essas Histórias Por Detrás Dessas Palavras Está Tendo Uma Pequena Porção Do Seu Pleno Significado É Muito Importante Aprender O Hebraico Dessa Razão Precisamos Depender Plenamente Do Espírito Santo Para Nos Ensenar Sem Isso Não Podemos Compreender Para Eles Entendem A Cultura Entendem As Histórias Por Detrás Das Palavras Eles Não Crê Em Jesus Que É O Tema Dessas Escrituras Eles Estão Entendendo Uma Pequena Percentagem Das Então O Nome Matusalém Meto Significa Morte Zela Significa Enviar Então Matusalém Significa Enviarei A Morte Nesses Tempos Matusalém Era O Nome De Uma Figura Ídolo Que Eles Tinham Filhos De Deus Mas As Nações Ao Redor Deles Eles Chamavam De Um Deus Protetor Eles Queriam Que Esta Figura Ou Imagem Que Quebrasse A Cidade Deles Estava Em Perigo E O Seu Protetor Havia Caído E A Sua Cidade Poderia Ser Invadida Colocar Em Alerta Os Sentinelas Nos Muros Para Ver Se O Inimigo Estava Vindo Matusalém Tinha Um Significado Cultural De Protetor A 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 Compressão Matusalém Significa O O Dia De Juízo Chegou O Último Dia Ou O Dia De Destruição Tendo Um Filho Que É O Fim Dos Tempos O Meu Familiar É O Fim Dos Tempos Chegou O Nosso Filho Voltou Se O Fim Dos Tempos Chegou Você Acha Que É Não Que Queria Dar O Nome Matusalém Ao Seu Filho Pode Ser Que Protetor É Uma Boa Connotação Mas Só Pode Ser A Revelação De Deus O Teu Filho Morrer O Fim Dos Tempos Terá Chegado Você Não Sabe Quando É Que Esse Filho Vai Morrer O E Nunca Cresce Nisso Ele Tinha Que Viver Cada Dia De Sua Vida Criendo Deve Ser Hoje Todo Dia Que Amanheça Deve Ser Hoje Eu Creio Que Este Tipo De Mentalidade Que Devemos Ter Uma Mentalidade Escateológica É Hoje O Último Dia Hoje Que O Senhor Volta Hoje Que O Senhor Vai Pedir A Minha Alma De Volta Talvez Nos Primeiros 65 Anos Ele Cria Em Deus Mas Não A Bíblia Não Fala Muito A Será Dos Seus Primeiros 65 Anos O Nascimento De Matusalém É Não Comece A Caminhar Com Deus Comece A Andar Com Deus 300 Anos Até Deus O Levar Da Terra Estava Tão Satisfeito Com Ele De Maneira Que Diz Eu Não Posso Mais Te Deixar Aí Na Terra Tenho Que Te Levar Você Vem Com Amigo Possamos Hoje Você Conduzir Uma Vida De Consagração A Deus Desta Forma Onde Sabemos Hoje Pode ser Meu Último Dia Todos Os Dias Em Que Vivemos E Conduzir Uma Vida Que Agrade A Deus Se Deus Te Falasse Hoje É Teu Último Dia O Que Faria Hoje Iria Comprar Tudo Quando Você Puder Iria Comer Tudo Quando Você Puder Ou Estaria Nos Teus Joelhos Reconciliando Se Com Deus E Fazendo Com Que Teu Relacionamento Com Deus Tivesse Cada Vez Mais Saudável Imagina Foi Isso Que Enoque Fazia Dia Após Dia Veja Que O Matusalém Talvez Deus Estava Sabotando A Enoque Ele Vive Mais Que Todos Ele Vive 969 Anos O Enoque Esperou Toda A Vida Pelo Amor De Matusalém E Matusalém Nem Chegou De Morrer Viveu A Vida Mais Longa De Toda Humanidade Isso Demonstra O Coração Longânimo De Deus Ou Atributo Longânimo De Deus Ele Esperou Esperou E Creio Que Até Hoje É Isso Que Pedro Diz Que Deus É Longânimo Não Quero Ver Ninguém Aparecer Está Esperando Ainda Hoje Pelo Nosso Arrependimento Deus Está Alargando O Tempo De Juízo O Que Aconteceu É Que Matusalém Morre No Ano 1656 Quando Era Esse Aconteceu No Ano 1056 Em 1656 Quantos Anos Tinha Noé Tinha 600 Anos Esse Ano De 1656 Foi O Ano Em Que Iniciou O Dilúvio De Noé O Último Dia Era O Último Dia Para O Povo Daquela Época A Literatura Judaica Tem Uns Livros Que Falam De Mesmo Que Eu Não Possa Acertar Isso Porque Não Está Na Bíblia E Uns Escritos Chamados Cedá Olá Um Dos Escritos Judaicos Matusalém Morreu Sete Dias Antes Do Dilúvio A Arca Estava Completa E Deus Disse Em Sete Dias Eu Vou Trazer O Dilúvio Foi Aí Que Matusalém Morreu E Ver Que Lamec Morreu No Ano 1651 E Pode Ver Que Lamec Ainda Estava Vivo No Tempo Da Construção Da Arca Se Ele Fora Capaz De Ajudar Porque Estava Se Aproximando Do Fim De Seus Dias Mas Ele Estava Lá Esses Cálculos Nos Mostram Mostram Que Estes Anos Estão Certos O Nome Dele Significa Que Quando Morrer O Fim Chegará Quando Ele Morreu O Fim Veio Havia Mencionado Que Cada Nome Tem Um Significado Esses Nomes Nos Através De Suas Relações Nos Contam Uma História Muito Importante Estas Escrituras Ou Tudo Quando Está Escrito Na Bíblia Falam De Duas Pessoas Eu Já Mencionei Isso No Início Deste Curso Que Ao Entrar Na Bíblia Procura Saber De Jesus Cristo E De Você Próprio Esses Nomes Todos Têm Significado Vamos Ver O Nome De Adão Adão Significa Homem Substantivo Significando Homem Sete Significa A Outra Semente Nós Significa Fraco Ou Debilitado Enão Significa Uma Poça Inesperada Ou Um Presente Inesperado Alalel Significa Louvor Ou Benção De Deus A Palavra Aleluia Malalel Sete Significa Descer Vá Para Baixo Significa Ensinar Ou Mentorear Através De Um Estilo De Vida Exemplar Batuzalem Significa Enviar A Morte A Mek Significa Forte E Noé Significa Descanso Ou O Conforto A mensagem Recebemos Aqui Vamos Ver Como Jesus Vem Até Nós Jesus Veio 1 Coríntios Capítulo 15 Versículo 45 Diz que Ele veio Como o Segundo Adão Veio Como Um Homem Quando Ele Transformou Se Em Carne E Habitou No Meio De Seu Povo Ele É A Verdadeira Semente Outro Ou Outra Semente Significa Diferente Ele Jesus É A Verdadeira Semente Descreve Isaías 53 Ele Veio Como Um Fraco E Ele Não Nasceu Numa Casa Poderosa Ele Nasceu Num Coral Nasceu Como Um Pobre Filho De Um Carpinteiro É Um Humano Fraco Hebreus Nos Diz que Ele Reconhece As Nossas Fraquezas Ele É Uma Posse Inesperada Um Dom Inesperado Como Podemos Ver Em João Capítulo 4 Para Aquela Mulher Samartana Que De repente Vê Um Judeu Que Conversa Com Uma Samartana Era Algo Inesperada Isso E Ao Conversar Com Ele Chega A Descobrir Que Este É O Messias É Esta Semente Prometida Os Discípulos Chegaram A Entender Que Ninguém Esperava Que Este Fraco Pobre Fosse O Tal De Messias Ele É Esta Benção Inesperada E Este Dom Inesperado Este Dom Inesperado É Denominado De A Graça De Deus Ele Veio Estava Cheio Da Graça E Ele Veio Cheio Da Graça O Cumprimento Da Promessa Do Nosso Pai Celestial Ele É Uma Benção É A Verdadeira Benção Ele É O Nosso Louvor Ele Não A Pena Dos Seus Para Terra Mas Filipenses Capítulo 2 Versículo 6 A 8 Nos Diz Que Ele Tornou-se Humano Humilou-se Para O Nível De Servo Ele Humilou-se Para A Sepultura Apenas Dos Seus Para A Terra Mas Até For Pendurado Na Cruz E Ser Sepultado Numa Sepultura Ele Estava A Humilhar Tudo Isso Ele Não Foi Apenas Um Grande Mestre Mas A Sua Própria Vida Era Um Exemplo De Ensinamento Era Um Ensinamento Em si De Mestre Da Verdade Através De Sua Morte Na Cruz Nós Encontramos A Esperança Veja Que A Vida De Enoque Estava Focado Na Morte De Seu Filho O Nosso Pai Celestial Deus Enviou Seu Filho Para Morrer Na Cruz Amor De Seu Filho Na Cruz Nos Trouxe A Vida Lameque Dá Uma Novas Forças Jesus Na Cruz Teve Novas Forças O Inimigo Pensava Que Ele Está Derrotado Ele Nos Dá Novas Forças E Ele Nos Promete Um Descanso Eterno Um Conforto Vem De Deus Lembra Quando Noé Estava Construindo A Arca Você Pensa Que Foi Fácil Ou Difícil Ele Não Apenas Teve Que Preparar A Arca E Uma Arca Que É Igual A Um Estádio De Futebol E Mas Também Deus Falou Com Ele Que O Noé Deveria Preparar A Comida Para Todas Criaturas Que Deveria Meter Dentro Da Arca Todos Tivessem Alimentação Dentro Daquela Arca Por Quanto Tempo Eles Estariam Dentro Daquela Arca Vemos Através Das Escrituras Que Foi Num Espaço Semelhante Ou Igual A De Um Ano Você Imagina Como Preparar Alimentação Para Todos Aqueles Animais Para Todo Esse Tempo Imagina Preparar Uma Comida Para Hipopótamos E Animais Elefantes Elefantes Quando É Que Eles Come Como Se Estivesse No Ministério Mas No Mesmo Tempo Tem Que Trabalhar Já Temos Fazer Crescer Os Seus Filhos E É Como Se Tivesse Muita Coisa Para Se Fazer Bate Na Cabeça Deus Eu Não Tenho Tempo Suficiente Imagina No Tempo De No 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 Teve Que Fazer Todas Estas Coisas Só Amor De Matusalém Era A Esperança E Talvez Estava Trabalhando E No 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 Matusalém Estava Dizendo Meu Neto Tenha Esperança Tenha Esperança De Morrer Como Se No Estivesse A Dizer Deus Até Quando Tudo Isso E Deus A Dizer Até Que Matusalém Mora E No Estava Olhar Para A Morte Do Matusalém E Matusalém Estava Dizendo Eu De Morrer Meu Neto Ou Você Vai Ter Que Matar Para Pressar O Descanso Desta Forma Vemos Que A Morte De Matusalém Estava Prefigurando A Morte Jesus A Morte Jesus É A Única Esperança Que Temos Que Vai Nos Sustir Até A Sua Vinda O Significado Comparadas A Jesus Então Para Nós O Que Significam Esses Nomes Para Seria Disso Quanto Tempo Ainda Temos Cinco Minutos Três Minutos Não Vou Tentar Correr Falando Disto O Homem Significa O Verdadeiro Homem Em Salmo 89 Fala Do Homem Na Sua Glória O Entendimento São Como Bechas Que More Olhos De Deus Não São Todas Pessoas Que São Verdadeiramente Pessoas Alguns São Cadáveres Vivos São Como Os Zumbis Para Deus Algumas Pessoas Exceto Aqueles Têm Espírito De Deus Ou Nasceram De Novo Esses Para Deus É Que São As Verdadeiras Pessoas Eu Estou A Dizer É Que Quando Recebemos A Jesus É Daí Que Somos Transformados Nas Verdadeiras Pessoas De Novo Para Uma Nova Criatura Somos Uma Outra Semente A Regeneração Quando Chegamos A Jesus Nós Entregamos Tudo Quanto Nós Semos A Minha Inteligência Minha Força Minha Experteza Minha Herança Eu Não Sei Já Dependemos Totalmente De Deus Chegamos A Cristo Nós Descobrimos O Quão Fraco Nós Somos O Quão Dependente De Deus Nós Somos O Quanto Nós Precisamos De Deus Quão Debilidade Nós Somos Em Nós Mesmos E Muitas As Vezes Jesus Faz Com Que Descubra Isso De Verdade Temos Em Jesus Há Coisas Que Acontece Que Faz Com Entendamos Que Nós Precisamos Depender Dele É Daí Que Entendemos Que Não Temos Como Viver Mais Alguns Minutos Sem Que Dependamos Dele Descobrimos Que Somos Tão Debilitados E Fracos É Daí Que Ele Nos Concede Uma Nova Graça Não Sei Se Já Experimentaram Isso Mas Ainda Não Eu Quero Crer Que Isso Está Por Vir Chegamos No Limite De nossas Vidas No Limite Das Nossas Forças Em Que Já Chegamos Ao Terno Do Chão O Quão Debilitados Eu Sou Quão Fraco Eu Sou E De repente Uma Nova Força Entra No Estudo E Na Meditação Da Palavra Na Oração E Na Congregação E Comunhão Com Meus Irmãos Irmãos Do Senhor Ouvindo A Palavra De Deus Isso Sim É Graça Algo Que Eu Não Mereço Não Chegamos A Entender O Quão Precioso É O Sangue Do Senhor Jesus Cristo É A Graça Inesperada Aquele Que Tem Experimentado Essa Graça Não Tem Como Explicar Não Sabe De Onde Vem Mas Está Cheio De Alegria E Quer Louvar A Deus Quer Viver A Sua Vida Para O Senhor Então Isso Posso Ouvir Um Amém Se Já Ainda Não Tenho Experimentado Eu Te Abençoo No Nome Não Temos Temos Como Continuar Nem Dar Nem Se Quero Mais Um Passo Ficamos Deprimidos Osa Para Mim A Graça Nos Permitir Com Que Tenhamos Aquilo Que É A Fluição Da Alegria O Que Acontece Quando Temos Essa Fluição Da Alegria Começamos A Louvar A Deus E Por Isso Por Causa Do Nosso Amadurecimento Na Fé Aprendemos A Nos Humilar Aqueles Que Já Estiveram Na Igreja Já Faz Tempo Vão Dar Espaço Para Uma Nova Geração Apoiam Por Detrás Porque Já Amadurecemos Na Fé Já Não Estamos A Busco Daquele Reconhecimento Ou Créditos E Não Estamos A Procura Da Aprovação De Homens E Esse Humilar Se Torna Se Um Exemplo De Vida Uma Vida Que Ensina Por Si Nos Últimos 3 4 Anos Tenho Visto Esse Exemplo De Ensino Duas Pessoas Uma Delas Está Aqui E Não Estou A Falar Isto Porque Tenho Uma Oportunidade De Ensinar Aqui E As Pessoas Que Já Encontrei Com Eles Na Vida Que Já Vivi Com Eles E Dentre Essas Duas Que Estou A Mencionar Aqui Eles Tornaram-se Um Grande Exemplo De De Vida Para Minha Vida Aprendi Muito De Seu Estilo De Vida Preciso Abrir A Boca Como Eu Faço Agora Elas Têm Atitudes De Servir As Suas Próprias Vidas É É O Ensino Em Si É O Ensino Em Si A Oração É Que Cada Um De Nós Possa Chegar A Este Nível De Vida Onde As Nossas Vidas É Um Grande Exemplo Do Amor Ao Nosso Senhor Jesus Cristo Essa Fé Leva A Uma Vida De Sacrificar Pelos Outros Onde Podemos Sacrificar Pelos Nossos Irmãos Sacrificador Onde Eu Possa Me Abaixar E Tornar Uma Escada Para Os Outros Poderem Subir O Espaço Do Senhor Jesus Cristo Deus Não Nos Deixa Abaixado Ele Nos Dá Mais Forças Ele Nos Dá Mais Forças Mais Esperança Lameque Nos Leva A Descanso Eterno Todas Dificuldades Que Tivemos Todas Lágrimas Deramadas Ele Vai Limpar De Nós Que Eu E Você Possamos Receber Esta Benção Amém Fazer Uma Pequena Oração Depois Vamos Para Intervalo Nos Deus Pai Te Agradecemos Tanto Pelo Senhor Jesus Cristo A Esperança Que Nos Deu Através Do Sangre Jesus Cristo Através De Sua Humildade Através De Sua Morte Na Cruz Ajuda Nos A Caminhar No Espaço De Jesus Cristo A Lá Nos A Viver A Alegria Eterna Não Apenas No Nosso Espírito Mas Na Nossa Vida Não Apenas Nos Seus Mas Ainda Nesta Terra Por Esta Compreensão Eu Oramos Pelo Teu Espírito Sobre Cada Um Dos Que Estão Aqui As Famílias Representadas Aqui As Igrejas Representadas Aqui Oramos Esta Graça Em Nome Do Senhor Jesus Cristo Nós Oramos Amém